Só querem nos roubar e nos fazer de palhaços Depois que estão eleitos, vão morar em seus palácios São carros importados, aviões e áreas nobres Somente a fé em Deus é o que ainda resta para os pobres Cuidado, muito cuidado Cuidado que eles passam só de quatro em quatro anos E o resto desse tempo eles ficam planejando A festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval Depois o povo morre em corredor de hospital Cuidado, muito cuidado Vendeu Vendeu o voto e a alma pro diabo E agora não adianta ficar bravo É Deus por nós e cada um por si Pode parar com o choro e brim em mim Vendeu Trocou os hospitais pelos estádios E agora estádios viram hospitais Você trocou os hospitais Você trocou Jesus por barra paz Sem mais Cuidado que eles passam só de quatro em quatro anos E o resto desse tempo eles ficam planejando A festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval Depois o povo morre em corredor de hospital Cuidado É, muito cuidado Vendeu 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 o voto e a alma pro diabo E agora não adianta ficar bravo É Deus por nós e cada um por si Pode parar com o choro e brim em mim Vendeu Trocou os hospitais pelos estádios E agora estádios viram hospitais Você trocou Jesus por barra paz Vendeu Vendeu o voto e a alma pro diabo E agora não adianta ficar bravo É Deus por nós e cada um por si Pode parar com o choro e brim em mim Vendeu Você trocou os hospitais pelos estádios E agora estádios viram hospitais Você trocou os hospitais Você trocou Jesus por barra paz Sem mais Sem mais E agora estádios viram hospitais